Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Mas eu balanço Balanço só por balançar Balanço às vezes por querer Balanço só pra mostrar Balanço só pra sobreviver Botei tudo na balança, amor Desde os tempos de criança Só põe a mão ao teu alcance Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Mas eu balanço o mundo Balanço pra te acompanhar Na rede só eu e você Sem pressa pra se acordar E se você não vacilar Vou balançar até morrer Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Se balanço Eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Eu balanço Eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Quem vê até pensa Quem vê até pensa Quem vê até pensa Eu balanço pra te acompanhar Na rede só eu e você não vacilar E se você não vacilar E se você não vacilar E se você não vacilar Vou balançar até morrer Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Eu balanço Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Mas eu balanço Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Mas eu balanço Mas eu balanço o mundo Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu não posso mudar o mundo Mas eu balanço Eu balanço Eu balanço Eu falo Eu balanço Eu balanço Eu balanço Obrigado.